E aí galera, beleza pessoal? Tá preparado? Tá preparado Propósito Propósito galera Isso é o que movem as pessoas Pro-pósito E... O meu propósito esse ano tem a ver com Ajudar as pessoas, a galera Através do conhecimento É... e... Da bicicleta, é claro Afinal, bicicleta não é só pra gastar dinheiro Vocês já vão entender o porquê Então, o meu propósito Que eu defini Pra hoje É... Ajudar as pessoas Que precisam De uma renda extra Ou que estão Desempregados, que estão sem serviços Ou também as lojas De bicicletas que estão passando Por períodos difíceis E isso está acontecendo Demais galera Tem muita gente Muita loja Muitas pessoas Precisando de renda extra Que estão Sem money É... Passando por necessidade É... Ou estão desempregados Ou tem loja de bike Às vezes você olha pro cara O cara tem uma loja de bike Parece tudo legal Mas só ele sabe o que ele está passando E eu falo isso porque hoje Vocês... Eu falei ontem Se vocês não assistiram Volta no vídeo de ontem Assista Falei ontem sobre A gerência que eu assumi A gestão da empresa, né? Da Dias Bike Cascavel E da Dias Moto Peças Cascavel Então Eu assumi já faz um ano E... Antes disso Eu já participava ativamente Da gestão E eu vejo muita reclamação De muitas pessoas E esse ano Que vai começar Vai ajudar Muita gente Através Da bicicleta Herbert O que é a bicicleta Pra vocês? Galera Eu nasci Dentro de uma loja de bicicleta Eu cresci Dentro de uma loja de bicicleta Tudo que eu tenho Veio da bicicleta É... O meu esporte De descompressão É a bicicleta Então pra mim A bicicleta É a minha Casa Ok? E... Hoje eu sinto Que a bicicleta Pra mim Ou até a Dias Bike É como a extensão Do meu corpo Então se hoje Chegarem pra mim Eu tô lá em São Paulo Me ligarem Herbert Onde tá tal peça Eu vou saber falar Por quê? Porque como eu falei Faz parte de quem eu sou A Bike E me trouxe Aonde eu cheguei Ok galera? Então assim Eu quero te convidar A fazer parte Desse propósito Seja bem-vindo Ao primeiro dia Do resto De suas vidas Ok? Então vamos lá Quero te convidar Como eu falei A cooperar Comigo Herbert Como que eu Coopero com você Pra ajudar Essa galera Pra ajudar você Enfim As pessoas que Realmente necessitam Clica no like Aí no vídeo Porque o like Ele não é só Um botãozinho Pra deixar o criador De conteúdo feliz Não galera O like Na verdade Não tem nada a ver Com deixar o cara Que fez o vídeo feliz O like serve Pro YouTube Entender Que aquele vídeo É legal Que aquele vídeo Vai ajudar pessoas E compartilhar Entregar Aquele vídeo Pra mais pessoas Ok? Então Clica no like E compartilha Com seus amigos Galera Assim ó Vamos lá Uma coisa Fiz um vídeo Mês passado Ano passado Parece tão longe Mas foi ontem Sobre as pessoas Reclamarem Nós reclamamos De tudo Reclamamos Do valor da bike Reclamamos Que as coisas No mercado subiu Reclamamos Do preço da gasolina Reclamamos Do presidente Que tá lá em cima Reclamamos Do deputado Do vereador Reclamamos De tudo Nós temos Um princípio Da reclamância Né E não somos Capazes De fazer nada Simplesmente Reclamamos Mas quando vem Pro nosso Que que eu Tô fazendo Galera Existe uma Um conhecimento Que se chama Três esferas Então Pera aí Vou pegar um quadro Já te explico Tá aqui Peguei o quadro Ó Vamos lá Vou segurar até na mão Imagine que esse aqui ó Esse bonequinho De palitinho É você Ok? Existe a primeira esfera O que que é Essa primeira esfera? Herbert Isso aqui É o que você Pode fazer Ok? Então essa primeira esfera É o que É o que tá na sua mão Que você pode Fazer agora Existe a segunda esfera Que é o que? Que é o que você Não tem nenhum poder Sobre isso Sobre a terceira esfera Preço da bike Você não tem poder Sobre o preço da bike É... Políticas Do país Do país Se você não é um vereador Não é um deputado Não é um governador Você não tem influência Você não pode fazer nada Sobre a política A não ser lá no dia da eleição Então votar Ok? Mas ficar reclamando Da política tal De que aprovaram Não sei o que Não sei o que Claro Um grande volume de pessoas Vai mudar aquilo É... Assim como você Você não vai mudar o clima Se você ficar reclamando do clima Tá muito quente Não tá chovendo Tá frio Você não vai mudar nada Se você ficar reclamando Então assim Três esferas Você pode fazer Você tem influência E que não vai mudar Absolutamente nada O que você pensa O que você reclama Ou o que você fala Então eu quero te convidar agora A fazer algo Nesse ano novo Né? Você começar Esquecer A última esfera Ao que você não tem influência E começar a focar No que você pode fazer Ok? E assim como o meu propósito Você pode me ajudar Agora A ajudar Outras pessoas Como? Compartilhando esse vídeo Com seus amigos Mande pra todas as pessoas Que você conhece Por quê? Porque eu me propus A ajudar as pessoas Já eu chego lá Vou falar um pouco mais A realizarem sonhos Não entenderem mais de bike Eu percebi Que entender mais da bike Não ajuda Não ajuda em nada Talvez vai ajudar O cara a economizar Quinze reais Com a regulagem de marcha Talvez vai ajudar A pessoa ali Encher o pneu da bike Mas não vai impactar A vida das pessoas E o que eu quero É impactar a vida A vida das pessoas Vamos lá Tem um provérbio Que diz Dê um peixe A um homem faminto E você o alimentará Por um dia Ensine o homem A pescar E você o alimentará Pelo resto da vida Então se você Conhece qualquer pessoa Que esteja Em uma das situações Que eu falei Desempregado Precisando da renda extra Ou tem uma loja de bicicleta Esteja passando por dificuldades Manda pra ele Manda o vídeo pra ele Ok? Herbert Mas eu não conheço Ninguém nesse estado Tá todo mundo bem Tá tudo legal Manda mesmo assim Pra galera Por quê? Talvez Essa pessoa Que você conhece Conhece alguém Que tá precisando Desesperadamente Por isso Ok? Tá desesperado Procurando algo Pra ajudar Tá precisando Passando necessidade Enfim Tá passando Por dificuldades Ok? Herbert Você falou Só pra compartilhar Diz o que Diz o que A transição de linguiça Não Vamos começar agora Qual que é as formas De ajudar? Vamos lá Projeto Não fique na estrada Projeto Não fique na estrada Eu comecei o ano passado O curso Não fique na estrada Não sabiam Como que eu poderia Ajudar as pessoas Até que ponto Iria chegar O que que ia fazer Tudo mais Por quê? Deus me entregou Esse projeto Na minha mão E eu não sabia O que fazer com ele Mas foi necessário Tempo de maturação Pra chegar nesse ponto Que eu vou falar Pra vocês agora Então o projeto Não fique na estrada Nada mais é Do que uma comunidade Gigantesca Ao redor da bike Que vai ajudar As pessoas A terem renda extra Vai ajudar As pessoas A realizarem sonhos Vai ajudar As pessoas A saírem De dívidas No caso De lojas de bike Vai ajudar Um monte De gente A alavancar O negócio E prosperar Então O não fique na estrada Esse projeto É um projeto É um projeto De prosperar As pessoas Que entrarem nele Ok? Dentro do não fique na estrada Existe o curso De bike fit Que vai te ajudar A fazer bike fit Em outras pessoas E tudo mais Existe o curso De mecânica Iniciante Intermediário Avançado Que vai ensinar As pessoas A mexerem Nas bicicletas E entenderem Tudo Sobre o mundo Da bike Entenderem Ah eu preciso vender Uma bike Vai ajudar Já tem lá dentro O protocolo Não fique na estrada Também Que também ajuda Bastante E esse ano Galera Em breve Muito em breve Vai ter O bike Como negócio É Dentro do não fique na estrada Eu tenho Uma coisa comigo Que as pessoas Que me honraram E compraram lá no início Sempre vão estar recebendo As atualizações Então se você Comprou já O não fique na estrada Fique tranquilo Assim que ele entrar As atualizações Do bike Como negócio Vai aparecer Para você Ok Bike como negócio Tem dois módulos E em breve Vai ter mais módulos Mas já Está aqui dentro Já foi feito O download Da fonte Para Para o meu HD E O que que é O módulo 1 É Iniciando O seu negócio Então ali dentro Do módulo 1 Eu ensino você A se posicionar Como um profissional Da bike Né Mas já Eu vou abrir Um pouco mais É Isso tudo É O módulo 2 É a gestão Do seu negócio Desde como você Se você tem uma loja De bike Se você não tem Manda para o seu amigo Que tem uma loja De bike Ok Desde como você Comprar Na data certa Para o boleto Lá na frente Cair num dia Que você pode pagar Ok Tem muita gente Que compra E dentro Dentro do mês Do dia 1 Ao dia 10 Tem lá Quase todos 80% Do boleto Do mês Só que a venda Ela é contínua Né Ela não vende Tudo do dia 1 Ao dia 10 E fica o resto Do mês Sem vender Todo dia Você está vendendo Um pouco Então Isso é uma Descompensação Do capital De giro E eu vou te ensinar A fazer isso Se você tem Uma loja de bike Vou te ensinar Técnicas Para venda De bike Que vai te ajudar Bastante Principalmente Sobre o seu concorrente Né Vou te ensinar Várias técnicas De exposição De produto Gestão da oficina Enfim Uma série De coisas Que vai ajudar Quem tem loja de bike Quem já tem loja de bike E quem não tem Entrar um pouco Mais nesse mundo E já sair na frente De muita gente Que tem loja de bike Mas não tem Conhecimento Nenhum Ok Então Como que vai funcionar Para que que serve Serve para montar Uma pequena oficina Então Ah eu quero Quero começar um negócio Cansei de ser CLT Quero empreender Quero montar um negócio Então Para você montar Uma pequena oficina Vai te ajudar Trabalhar em uma loja De bicicleta Vai te ajudar Pegar montagem De lojas Lojas de bicicleta Como a Dias Bike Para fazer em casa Pegar montagem De bicicletas Em lojas de imóveis Já explico um pouco melhor É Vai te ajudar Vai te ensinar A fazer vendas Por afiliação Já explico O que que é isso E Você vai conseguir Também Além de tudo isso Tirar Todo investimento Que você fez Não fique na estrada Vendendo Para os seus amigos Né Então você vai ganhar Comissão Sobre a venda Do não fique na estrada Caso você opte Por essa opção Ok Então vamos lá Para a gente começar Esse assunto De vez Começar Já estamos quase No fim do vídeo Estou falando Começar Vamos lá O número de bicicletas Tem aumentado De forma Astronômica Gigantesca Estrondosa Né Muita bike Rodando Quer um exemplo? Olha Pensa aí Na sua Na sua cidade Há Três anos atrás Quantas bikes Você encontrava na rua Ou quando você saia Para fazer um pedal Se você já tem mais Três anos de pedal Quantas bikes Você encontrava? E quantas bikes Você encontra hoje? Então as bikes Têm aumentado De forma gigantesca Porém O número de profissionais Não tem aumentado Isso faz com que As oficinas Subam os preços Porém O que acontece mais É a morosidade Do serviço Não é nem questão Do preço mais alto Mas você leva a bike É uma semana Para ela ficar pronta Ok? E para isso Você precisa Para tudo isso Você precisa Do conhecimento Sobre mecânica Que está lá No curso de mecânico Completo Iniciante ao avançado As lojas de bike Eu estou sentindo isso Na pele Numa gestão De loja de bike A gente precisa Cada dia mais De pessoas De profissionais De qualidade De profissionais Com competência Para trabalhar Dentro de uma oficina Ou em uma venda Porque hoje Tem pessoas Que trabalham Na venda Mas não tem conhecimento Sobre bike Não fazem esforço Para entender mais De como vender Melhor E aqui no bike Como negócio Que em breve Vai estar disponível Lá dentro Vai ter tudo isso Como você faz Como você faz A venda De uma bicicleta Qual que é A técnica Que você usa Melhor Como você Entregar um produto Melhor Para o seu cliente Tudo isso Está dentro do curso E vai te dar Um potencial gigantesco Para você entrar Dentro Trabalhar dentro De uma loja De bicicleta Então você vai ter Know how Você vai saber Chegar lá E falar Cara ó Assim 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 assado Eu sei fazer Assim assim Tal e tal E explicar Para o gestor Daquela loja Quem é você E o que você sabe O que você aprendeu Dentro Dessa Comunidade Não fique na estrada Ok Outra coisa Que pouca gente sabe Né É A demanda Que as lojas de bike Tem Para montagem De bicicletas Então vamos lá A Jazz Bike Chegou Início de dezembro 60 bicicletas Para ser montadas É Dessas 60 Aqui dentro A gente está Montando agora Falta acho que 20 ou 25 bicicletas Ainda para ser montada É E Vamos lá 60 bikes Ok As lojas de bicicletas Hoje Não só loja Mas atacadas De bicicletas Que existem Em muitos lugares Montam bikes Só que A equipe interna Nem sempre dá conta E para isso Eles terceirizam As montagens de bikes E a montagem de rodas Ok Só para você ter ideia Uma média Hoje De uma montagem De bike É entre 10 a 15 reais Em média Pode variar Para mais Ou para menos O custo Por par de roda Varia entre 3 a 5 reais O par de roda Para ser montado Então assim Vamos lá Se você montar 10 bikes São 150 reais De renda extra No mês Herbert E se eu for um vendedor Hoje um vendedor De loja de bicicleta Um vendedor bom Com comissão Vai ganhar em média De 2 mil A 5 mil reais Depende do tamanho Da loja Depende do seu potencial Mas você tem Um potencial De ganhar De 2 mil reais Para cima Ok Montando roda Você pode montar 100 rodas No mês Não é impossível Montar 100 rodas No mês A 5 reais Vamos lá 100 vezes 5 São 500 reais De renda extra No mês Vamos lá Outra coisa Que o curso Vai te ensinar É tudo o que você Precisa para montar Uma bike do zero Ok As lojas de imóveis Hoje Tem um grande problema Com bikes mal montadas Eu costumo falar Não existe bicicleta ruim Existe bike mal montada Por que? Porque a grande maioria Dos problemas Que dão em bicicletas Hoje Pode ver aí Procura aí No reclame aqui Bicicleta de internet Você vai ver Que tem uma reclamação Gigantresca Soltou isso Soltou aquilo Deu pau nisso Galera A grande maioria É bike mal montada E pra isso Hoje As lojas de imóveis Vamos lá Magazine Luiza Mercado Loja Tipo Havan Tem uma dificuldade Encontrar alguém Que monte Elas pagam por fora Um montador Para as bicicletas Lá dentro Então as bikes Ficam muito mal montadas Fica aquele negócio Se você é um cara Com capacidade Fez o curso E aprendeu Você pode chegar lá Conversar com o gerente E passa lá Em todas as lojas Da sua cidade E vai fazendo Network Vai conhecendo mais a galera Falando Ó Esse aqui é o meu serviço Deixa o cartãozinho E tal Se precisar Enfim Faz algo assim Lá dentro do curso Tá bem explicadinho isso aí É bem interessante Então o curso vai te ensinar Sobre isso também É mais uma forma De você ganhar dinheiro Nesse caso Da loja de imóveis Ele dá até mais Do que montando Para loja de bicicleta Por quê? Porque as lojas de imóveis Paga de 5 a 15 reais Por bike montada Só que a diferença É que essa bike Ela já vem pré montada Então você não precisa Montar roda Tudo mais É muito mais fácil Você fazer a montagem E fazer uma revisãozinha Na bicicleta Um reaperto Ok? Outra coisa Você pode ajudar Uma coisa que eu vou ensinar Lá dentro Que eu falei sobre Afiliação Ok? Herbert O que é afiliação? Afiliação é o seguinte Assim como eu falei No vídeo de ontem Para você ajudar o canal Você entra aqui embaixo E qualquer coisa Que você for comprar Dentro do site Da Magazine Luiza Enfim Qualquer um desse site Você pode entrar Ali embaixo E comprar Dentro da Magazine Luiza Mas pelo link Do canal Bice Isso é afiliação Então quando você Se afilia A Magazine Luiza E qualquer pessoa Precisa de alguma coisa Você manda o link Para a pessoa Ou entra na minha loja O cara vai comprar Lá dentro da sua loja E você vai ganhar Uma comissão Então montei uma bicicletaria Uma oficina Mas eu não tenho peça Só que você tem O link de afiliação Você pode Cara, está aqui Tudo que está dentro Do site da Magazine Luiza Você pode vender Tudo que está dentro Do AliExpress Você pode vender E ganhar Uma comissão Com isso Ok? Então é mais uma forma Que lá dentro do curso Eu vou te ensinar Certinho Como que faz Ok? Isso você vai ganhar Comissão E mais uma forma De você ganhar dinheiro Caso você queira Se afiliar Ao Não Fique na Estrada Ao curso Não Fique na Estrada Você sendo aluno Do curso Não Fique na Estrada Da comunidade Você estando dentro Da comunidade Você pode Se afiliar Ao Não Fique na Estrada Você fez o curso Gostei Queria que meus amigos Fizessem Você pode mandar O seu link E todo curso Que você vender Ah, o curso Custa R$500 Exemplo Se você vender O curso Você ganha Uma comissão De 50% Do valor Então se você vender Dois cursos Você já pagou O seu E o que você vender A mais É só lucro Entendeu? Não é Falcatrua Simples O curso Custa R$500 Você vendeu O curso Para o seu amigo Você ganhou R$250 Vendeu outro curso Para o amigo Mais R$250 Vendeu outro Você pagou o curso E botou R$250 Conto no bolso Ok? Isso é uma forma De eu ajudar As pessoas Ok? Ajudar as pessoas A terem uma renda extra A fazerem uma venda Do curso A filiação Do produto lá Da Magazine Luiza Do produto lá Do AliExpress Para o seu amigo Que já ia comprar Mas ajudar ele Quando você compartilha O conhecimento do curso Com ele Você está ajudando ele A ter todo esse acesso Que você tem aqui também Outra coisa que Está se passando agora Nesse momento E vai piorar Eu não gostaria Que acontecesse isso Mas vai piorar É uma crise Dentro das lojas De bicicleta E as lojas de bicicleta Que não estiverem Preparadas Para essa crise Vão fechar As portas Por que? Muita loja Me responde aí Vou te fazer a pergunta Na sua cidade Abriu alguma loja nova Da pandemia Para cá Loja de bike Muitas lojas Abriram Ou trocaram de ponto Cresceram O cara era pequenininho Abriu uma loja gigantesca Muita loja fez isso Não estou falando Que isso é errado Mas Aquele boom Aquela alta De muitas vendas E tudo mais Acabou Voltou ao normal E tente talvez Até a piorar Quem não tiver Preparado para isso Com tudo que tem ali Dentro da gestão Do negócio O bike como negócio Gestão do seu negócio É Vai afundar Vai afundar Infelizmente Se você não tem o conhecimento Você vai fechar as portas Isso não é algo que É Você está jogando praga Não galera Isso é algo Que eu estou alertando vocês Ok Então assim Essa é uma forma De você Também Agregar mais E se você vai abrir Um novo negócio Que a manutenção É o segredo Da agora pra frente Tem muita bike rodando Muita bike vai precisar De manutenção Aqui O não fique na estrada A comunidade Não fique na estrada Vai te ajudar bastante E vai te auxiliar Ok Então galera Herbert como que eu faço E tal O link do curso O link do não fique na estrada Tá na descrição do vídeo Completo As eventuais É Atualizações Vão estar disponíveis Sempre que sair uma atualização nova Vai estar disponível Já tem uma galera Que tá dentro A nossa comunidade Já tá legal Eu tenho ajudado Já uma galera Muita gente fazendo Uma renda extra em casa Enfim Não tem mais o que falar pra vocês Só sei que esse ano O meu propósito É ajudar muitas pessoas E se você não tá disposto A ajudar essas pessoas Se você não tá disposto A se ajudar A tomar as rédeas da sua vida Infelizmente Eu não tenho o que fazer por você A minha parte Eu tô fazendo Ajudei algumas pessoas No ano passado Mas não tinha esse propósito definido Esse ano Vamos transbordar Vamos ajudar Muita Muita gente Através da bicicleta Que como eu já falei É A minha casa É a bicicleta Então galera Esse ano Tá começando hoje Dia 1º de janeiro E eu quero te convidar A começar um ano novo Começar mudando sua vida Assumindo as rédeas Do seu negócio Da sua vida Do seu dinheiro E parar de reclamar Ok? Porque Quem é bom é desculpa Não é bom é mais nada Então é isso aí Espero que eu tenha te ajudado Espero que esse ano Seja excelente Pra todos nós E nós vamos começar Esse movimento gigantesco Através da bike E vamos mudar a vida De muita gente Link na descrição Valeu Fiquem com Deus E até mais E até mais